Música Madrugada de domingo aqui na delegacia regional de Bacabal Aonde agora a pouco a equipe da força tática apresentou um homem identificado como Elias Machado De acordo com informações, o Elias foi conduzido por embriaguez ao volante Ele foi capturado ali na área do bairro da Trisidela A polícia militar fazendo lá buscas no seu veículo e também revistando aí o Elias Acabou encontrando aí vários cartões do Bolsa Família, da Caixa Econômica e também de outros bancos O Elias não soube responder, não soube explicar a procedência desses cartões E por conta disso também ele foi conduzido aqui para a regional de Bacabal E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto e os detalhes você acompanha a partir de agora Olha só, madrugada de domingo aqui na delegacia regional de Bacabal Nesse exato momento a força tática chegando aqui na delegacia regional de Bacabal Esse homem aqui, ó O que foi que aconteceu aí, senhor? 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 O que foi o motivo aí da condição dele aí? Embriagado Embriagado, né? Embriagado e... Com vários cartões aí que não soube dizer a procedência dos cartões Qual foi o local que ele foi preso aí? Trisdela Aí, ó, bairro Trisdela Foi capturado aí Vamos andando aqui Vamos mostrar aqui o veículo Olha só aqui, rapaz Viu? Vamos andando aqui, ó Tá ali o carro, né? Tá sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal Madrugada já de domingo Esse homem ali foi encontrado possivelmente embriagado, né? Dirigindo aí, embriagado por embriaguez ao volante E além de alguns cartões aí duvidosos, viu? Que foi encontrado em posse também desse homem Que vocês estão acompanhando, né? Daí é um Onix Esse veículo aí É... Foi apreendido ali no bairro Trisdela Juntamente com esse homem aí Que foi apresentado aqui na delegacia E a nossa equipe vai agora colher mais detalhes Mais informações a respeito desse assunto E já aqui na permanência da delegacia regional de Bacabal Nós iremos mostrar aqui os cartões, né? Que foi encontrado aí com o Elias Machado Esse foi o nome, né? Desse homem que foi conduzido aqui pra delegacia regional de Bacabal Já na madrugada desse domingo A gente já confere aqui, ó Tem 15 cartões normal Envolvendo aqui caixa, Nubank E 19 cartões do Bolsa Família Esse homem foi conduzido a priori por embriaguez ao volante E aí a polícia militar, a equipe aí da Força Tática Encontrou essa quantidade de cartão Aí com o Elias Machado, viu? Que ele não soube explicar a procedência a respeito desses cartões Ele vai ter que se explicar aí para o delegado a respeito de toda essa situação Além aqui dos cartões, a gente acompanha aqui esse relógio Tem aqui a pulseira, carteira e os documentos aí do Elias Que foi capturado pela equipe ali da Força Tática No bairro da Trizidela, viu? Ali na Rua dos Prazeres Essa é a informação E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação Agora o Elias irá ficar aí à disposição do delegado de plantão A Força Tática estava fazendo ali rondas na Trizidela Rondas ostensivas E avistou um veículo em atitude suspeita Foi indagado mesmo que descesse do seu veículo Aí ao descer do veículo ele meio que titubeou Para não descer e tudo Ao descer a gente deu para analisar que o mesmo estaria possivelmente embriagado Indagado sobre se ele teria dinheiro de bebida alcoólica Ele admitiu que sim Aí a guarnição pediu a autorização do mesmo Que prontamente autorizou a busca veicular em seu veículo E nessa busca veicular foram encontrados vários cartões Uma quantidade, se eu não me engano, de 15 cartões de bancos diversos E 19 cartões do programa Bolsa Família Aí indagamos o mesmo sobre de quem seriam os cartões Ele não soube dizer Disse que seriam de amigos dele E perguntamos Foi indagado sobre várias situações lá no momento Ele, de fato, pelo fato de estar embriagado também Ele não soube dizer A guarnição está entregando o mesmo aqui na delegacia Para o delegado tomar as providências Soldado, aqui na delegacia o Elias tentou colocar os cartões no bolso E pediu para ir no banheiro, né? No intuito aí de atrapalhar o trabalho da força tática Bem lembrado, bem lembrado No momento em que o policial se distraiu ao fazer o BO O mesmo pegou os cartões, colocou no bolso Pediu para ir no banheiro Para possivelmente dispersar os cartões Mas aí o policial, observando que os cartões não estariam mais em cima do balcão Fez a busca pessoal no seu Elias E encontrou os cartões em seu bolso Pela situação que ele tentou esconder os cartões Pela quantidade de cartões Aí o delegado vai tomar as providências que o caso requer, né? Tchau 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 Tchau